Vocês estão? Olha, olha fixamente para os meus olhos e respondam, onde eu estou? Forest House. Sim, já colocaram escrito aí embaixo e tá lendo, mas ó, olha o tamanho da loja. Isso aqui é uma delas, tá? Isso aqui é a loja da fábrica da Forest House, eles são fabricantes de conjuntos estofados. Te dão cinco anos de garantia na estrutura, certo? É isso mesmo. É isso mesmo. E tem muita coisa, eu vou começar mostrando lá naquele canto, um sofá canto. É novinho? Esse é o Lorde. Esse é o Lorde. Lorde. Então olha, o canto Lorde eles facilitam em quanto? Fala pra mim. Em 10 e 139, esse é bem barato. Tem cor diferente? Várias cor, você pode escolher. 10 e 139, tá? Por isso em posição também você pode mudar. Ah, legal. Quer ver uma outra opção? Vem cá, olha. Esse conjunto aqui que eu vou te mostrar, você também tem opção de cor, tá? Se você quiser. Tudo aqui dá pra mudar. Inclusive forma de pagamento, se você quiser fazer outra, venha conversar. Três e dois lugares é o Classic com detalhe em caponê. Isso, almofada solta, 10 e 98. 10 e 98. E você quer ver uma coisa legal, ó? Eles, além de fabricarem conjuntos estofados, eles têm uma parceria com uma fábrica de Santa Catarina, né senhor? Que trabalha com madeira. Com madeira. Tá? E tudo isso que você vai encontrar aqui, eles conseguem, esse móvel é exportado. E quando não passa no controle de qualidade, às vezes um pequeno defeitinho que não dá nem pra perceber. Eles não percebem, não percebem. Você consegue com descontão. Quer ver, ó? Um exemplo. Essa sala aqui, sala Vema, mesa, seis cadeiras, buffet e quadro de espelhos. Nove peças. Quer dizer, buffet, três portas, tá? Joia. Essa tá bem baratinha, 10 e 89. 10 e 89. Nós estamos dando. Olha aqui, esse Manchester aqui, qual que é? Aquilo ali, né? Ah, mas é isso, tem isso. Ah, mas falta aqui. Manchester, Manchester. Três e dois lugares, pode passar. O preço dele, 10 e 59, é isso? 10 e 59. Gostaram? Domingo tá aberto, das 10 até as 17. Durante a semana te atendem, com certeza. Vou dar dois endereços. Avenida Jabaquara, 952 Praça da Árvore e Avenida Conselheiro Carrão, 1790 Carrão. Telefone novo. É 813-8525. Lê aqui, ó. 813-8525. Desculpa, gente, telefone novo. Ela ainda não guardou. Nem eu guardei. Aliás, eu nunca vou guardar, eu não guardo telefone.